Senhor presidente, na pessoa do vereador José Roberto Matissegala, quero cumprimentar a todos os pares que nos acompanham, cumprimentar também aos nossos servidores, a toda a imprensa aqui presente, cumprimentar de uma forma carinhosamente, como já foi adiantado aqui, o nosso servidor, Malacrida, cumprimentar a vossa senhoria aí pelo empréstimo ao trabalho excelente aqui nesta Casa de Leis. Eu acho que é notório perceber o quanto que esse Poder Legislativo tem procurado trabalhar de uma forma bem dinâmica, atendendo dentro dos pré-requisitos que a nossa cidade carece, principalmente com a comunicação, eu sou testemunha viva disso, da eficiência deste Poder Legislativo, no que se tange aos servidores que ocupam aqui os mais variados departamentos aqui desta Casa de Leis. E na pessoa do Malacrida, quero cumprimentar aos demais colegas servidores aqui desta Casa. E se tratando de servidor, eu também não poderia deixar de cumprimentar os nossos servidores municipais. E dizer, o que eu vou dizer aqui é nitidamente dizer que nós temos problemas, mas que tem a solução, que tem que ter de uma certa forma a solução. Eu estou dizendo que a Prefeitura de Bauru tem um emaranhado problemas que precisa, com o decorrer do tempo, ter as suas definições de que forma que vai atender, que vai fazer, que vai providenciar dentro do seu planejamento. E dizendo isso, eu não estou dizendo para este ou aquele servidor que ele não está fazendo o papel dele, porque, na verdade, cabe a nós, legisladores, fiscalizadores do município, dizer por que não está funcionando algumas coisas nesta cidade. porque uma foto vale mais do que mil palavras. Uma foto vale mais do que mil palavras. Diz o ditado que contra fatos não há argumento. Não há argumento. Eu vou pedir à TV Câmara agora que rode umas fotos. Primeiramente, ali, do acesso. Esta passagem é ali da pousada 1, que dá acesso ao Parque City Colina Verde. Vocês vão ver, está aí nessas imagens nítidas, de fato, que em nossa cidade existe algumas ações da administração municipal que precisam funcionar, principalmente por ter uma lei que pune o descarte, de uma forma irregular, daqueles cidadãos que jogam lixo nas vias públicas da cidade, que é a Lei Municipal 7.073, de 2018. Esta aí é uma área que fica no centro do bairro pousada da Esperança 1. Isso aí poderia ser, no mínimo, um campinho de futebol para essa garotada. Uma vez que nós não temos uma praça poliesportiva nesta região, eu só... Aí eu gostaria que a TV Câmara segurasse essa foto, por gentileza, que aí a gente já vai entrar sobre uma obra também que está sendo executada aqui na cidade, que está muito devagar. Estou falando das obras das marginais da Marechal Rondon, que a via Rondon, a concessionária via Rondon, está na sua execução dessa obra. Senhoras e senhores, nós já tivemos trazendo eles aqui nessa Câmara, não somente a concessionária, representante da concessionária, representante do município, mas eu vejo que nós precisamos discutir novamente com esses autores, com essas mesmas coisas que nós já temos discutido, sobre essa obra das marginais da Marechal Rondon. Nós temos que preparar a cidade de Bauru para uma grande cidade, consequentemente. E da forma que está executada, está executando essa obra, eu vejo que é mais um gargalho que realmente vai ser concluído aqui na cidade. Mais uma obra que, na entrega dela, nós vamos ter que rediscutir elas. E aí entra dentro daquelas mesmas questões que nós, vereadores, estamos discutindo aqui. Não tem recurso, não tem projeto. E aí, o que fazer? Eu pergunto, e gostaria de estar externando aqui aos nossos comunicadores, vamos intensificar a cobrança? Se na inclusão dessas obras das marginais, o viaduto da Cruzeiro do Sul está incluído. Não falaram mais nada? Não falaram mais nada? Por quê? Ah, deixa avançar a obra? Assim que terminar? Olha, não tem mais jeito. É assim que nós acompanhamos a política dessa cidade. Eu digo para os senhores e senhoras assim, aquilo que nós falamos, se nós não praticamos, nós estamos sendo negligentes. Eu estou dizendo, estou falando o que eu estou acompanhando através da população que está dizendo, olha, vocês precisam cobrar. É o que nós estamos fazendo. em relação, voltando a essas áreas de descarte irregular de lixos. Nós estamos nesse momento, inclusive, aqui, parabenizar alguns setores de comunicação, principalmente a TV Tem, pelo programa Cidade Limpa, que está em parceria com a Prefeitura, realizando em algumas regiões da cidade. Gente, mas vamos pensar na cidade amplamente. Norte, sul, leste, oeste. Vocês viram? Eu não poderia dizer que esses locais que eu mostrei essas fotos, que é um pobrebinho banal, que é uma coisinha simples. Não é. É saúde pública. Aí a gente está aqui sempre falando do problema que não funciona, o sistema que é a Carco. Os senhores e senhores têm uma noção? Então, olha, o equipamento de fazer cateterismo em nosso município está quebrado. O município de Bauru, senhor presidente, tem que encaminhar os nossos munícipes até Botucatu, certo? Mas a limitação, a liberação, para que realmente nossos munícipes sejam feitos esse exame de cateterismo em Botucatu, somente dois por mês. Eu tenho informação que tem mais de cem pessoas aguardando. Quer dizer, gente, se for analisar essa fila, ela nunca vai deixar de existir. E cadê esse equipamento? Por isso que nós estamos aqui simplesmente dizendo assim, olha, não está funcionando, não está dando certo, não está sendo considerado aquilo que o nosso povo está precisando. Então, senhor prefeito, estamos aqui juntos por uma cidade que tem esses problemas, estarmente talvez localizados em algumas áreas mais vulneráveis. Nós temos aqui uma casa, não tenha dúvida, eu, estando aqui realmente no terceiro mandato, temos procurado levar dentro daquilo que a nossa grande Bauru precisa. É claro que existem realmente as influências, eu acho que quem não gosta realmente de ser criticado nem deveria realmente se candidatar um cargo público, fica à sua casa. mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui para discutir, debater e levar aqui de direito, porque, na verdade, essa cidade tem muito desafio pela frente. E o desafio é esse. A Prefeitura, através dessas leis, funcionar. Por que que não funciona? A fiscalização dessas áreas, gente? A CEPLAN, aonde a CEPLAN está? Então, secretária, diretores, departamentos, ô, peraí, meu, se tem dificuldade, chega e diz quais as dificuldades, não vai empurrando com a barriga, que não dá mais para nós tolerar essas coisas. Era essa a minha fala, muito obrigado. Obrigado, vereador.